Bom, você me pergunta o meu cabelo Isso é um projeto de cabelo Tá ficando comprido esse bicho aqui, velho Olha isso Vai ficar chique essa merda, velho Vai ficar chique Vou acertar aqui Cara, eu fui lá pra dar um pouco a moral, fã Opa! 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 Pera! Opa! 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 Não vai dar um beijo Só assim Tchau Tcholado 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho